Eu não vou decidir, não. Oi gente, bom dia, quem já está aí, tia Cris, oi, tia Cris já está vendo alguns aqui, oi, Beatriz, a tia não está conseguindo visualizar, você está vendo Samuel, oi Samuel, Samuel, oi, tudo bom Samuel, tudo, que bom, vamos para mais uma aula aqui online, é isso Samuel, quem mais está aí, tia Cris está vendo pouquinhos ainda, oi, 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 tudo bom, tudo bom Inara? Ah, tia está vendo aqui a Pietra, a dupla, a dupla está só uma, cadê a outra? A tia está vendo a Larissa e só a cadeirinha de Anne e Sofia. Oi, Anne, dá um oi para a tia, mulher. Oi! Oi, Cristal. Oi, tia. Oi, Maria Júlia. Oi, Gabi. Oi, Gabriel Cortez, a tia não está vendo você, você tirou aí a sua imagem. Oi, Théo, tudo bom, Théo? Oi, Tiago, tudo bom? Vamos lá, gente. Tia, hoje vai ter assunto novo. Hoje nós vamos trabalhar o livro de língua portuguesa, tá bom? Isso. Olha, vamos pegando aí o livrinho de língua portuguesa. Tá aberta. Língua portuguesa, tá certo? Esse livro aqui, tá? Vão aí providenciando. Larissa, vai dormir. A tia vai fazer uma chamadinha aqui, tá bom? Para ver se está todo mundo já presente na aula. Vai dizendo assim, ou presente ou oi, tia, tá? Ana Larissa. Oi, tia. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão, tia. Então dá um oi, um presente aí para a tia, tá? Ana Larissa. Presente. Presente. Ana Júlia. Oi, Ana Júlia. Cadê a Ana Júlia? Não está ainda. Ana e Sofia. Quem? São Letícia. Ela. Emanuele. Presente. Gabriel Cortez. Presente. Gabriel Taveira. Gabriela. Gabriela Freire. Adassa. Eita, mas tem gente faltando. Heitor. Cadê Heitor? Henrique Alves. Inara. Cadê Inara? Presente. Oi, Inara. Oi, tia. Tabela. Lucas. Lucas Carvalho. Lívia. Vou fechar aqui, tá? Maria Júlia. Presente. Matheus. Cadê Matheus Alencar? Pietra. Presente. Oi, Pietra. Samuel. Presente. Léo. Tiago. Ian. Cadê Ian Kelvin? A tia está sentindo a falta. E Luma. Cadê Luma Beatriz? Presente. Vamos lá, gente. Olha, o livrinho é o de língua portuguesa, tá? Na página 82, vamos trabalhar o texto, tá bom? A gente vai colocar aqui no quadro, pra quem chegar depois, ir se situando, tá bom? Tá bom? A gente vai colocar aqui no quadro, pra quem chegar depois. Língua portuguesa, página 82, e o texto é e-mail autêntico, tá bom? Vamos lá. Antes de ler o texto, nós vamos fazer um comentáriozinho sobre ele. Você já ouviu falar em Marco Túlio? Tá, gente? Quem já ouviu falar sobre o Marco Túlio? Eu, eu, eu. Ah, eu escolhi esse texto pensando em vocês. Sabia que adoram esses youtubers? Mas conheci, mais conhecido como Authentic, Authentic Games. É isso? A tia pronunciou certo? Authentic Games? Sim. Ah, muito bem, Samuel. Agora respondeu, hein, Samuel? Marco Túlio é um dos youtubers com o maior número de seguidores no Brasil. Ele grava vídeos comentando jogos e também contando um pouco de seu dia a dia. Quem gosta de assisti-lo? Eu, eu nunca assisti. Nunca assistiu, Pietra? Eu. Eu, metade. Eu assisto às vezes. Ah. Além disso, Marco Túlio lançou livros em que conta sua trajetória. Esta é a capa de um deles. Olha aí. Authentic Games. Vivendo uma vida autêntica. Você sabe o motivo de a capa misturar a ilustração e a foto para formar o rosto do youtuber? Perceba que de um lado é a foto dele, né, normal. E no outro é tipo a imagem de um desenho, né? E aí ele junta e forma a foto, o rosto dele, né, do youtuber. Vamos lá. A capa, ele associa o universo virtual. À esquerda aí nós temos a ilustração, né, como se fosse a ilustração de um jogo. E à direita tem a foto dele, né? Então, ele faz essa mistura. À esquerda nós temos a imagem de uma ilustração virtual. E à direita a foto real do garoto. E aí se mistura. Será que é porque ele é feito assim, de vida real e a vida virtual? Será que é isso, gente? Não. Não. Vamos? Não? Pois vamos lá. Vamos para a página 83, onde nós temos um trecho de um livro dele, tá bom? Leia um trecho do livro. Um ano sem computador, tá bom? Vamos ver aqui. É página... Vou só apagar aqui. Página 83, tá bom? Onde nós temos aqui um texto, que é um trecho do livro dele. Tia, eu não aguento um ano sem computador. Sem computador. A tia perdeu o... Eu não aguento, não. Aqui o apagador. Não aguento, não. Só um ano sem computador. Ó, vamos lá. Quem tá dizendo aí que não aguenta um ano sem computador? Eu. Eu quem? Matheus. Matheus. Matheus? Oi, Matheus. Matheus, você chegou aí, não aguenta um ano sem computador? Eu não. Então, vamos lá. Eu não. Gabriel também tá dizendo que não aguenta, né, Gabriel? É difícil, porque eu fico até 10 horas da manhã no computador. Ah, não. Mas não pode, não. Ó, então vamos lá. De vez em quando. Tem um aviso importante sobre esse texto, tá, crianças? Ó, tem um aviso importante sobre esse texto aqui. No próximo dia que tiver live, no caso, terça-feira, tá, nós vamos ter novamente uma aula online, não é verdade? Então, nessa aula ao vivo aqui, nós vamos fazer a avaliação de leitura e nós vamos escolher de vocês a leitura desse texto, mais um motivo pelo qual nós aqui, tia Sidney, tia Cris, escolhemos esse texto pra trabalhar hoje com vocês. Nós vamos treinar a leitura desse texto, tá bom? Vamos fazer o estudo dele. E na próxima terça-feira, nós vamos ter a avaliação de leitura. Vocês vão ler esse texto aqui pra que a tia avalie a sua leitura, combinado? Vocês estão ouvindo? Sim. Então, nós escolhemos esse texto porque nós vamos fazer a avaliação de leitura e vamos colher a leitura desse texto, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ler comigo. Um ano sem computador. Na época em que eu comecei a jogar demais, meus pais me deram uma bronca e limitaram os horários na frente do computador. Eles perceberam que eu estava muito fixado em jogos, jogos eletrônicos e sabiam que isso poderia me prejudicar. Eu, que não era fácil, esperava eles saírem de casa para continuar a diversão. Quando descobriu a desobediência, minha mãe confiscou meu computador por um ano. Pelo bem do meu futuro, segundo a justificativa da minha mãe, fiquei um ano desconectado dos jovens. Isso foi bem no começo, quando eu ainda estava iniciando no mundo dos games. Eu ainda não pensava em criar o canal. Maninhos e maninhas, aprendam mais essa lição. Não vale a pena desobedecer os nossos pais. Depois desse longo período de castigo, devolveram o meu computador. Eu voltei a jogar e, modéstia a parte, ainda estava mandando o meu computador. Percebam que esse texto aí é um texto narrado pelo próprio... Autêntico. Olá, Ana Júlia. Oi, Ana Júlia. Eu já falei, já mencionei seu nome aqui, mas você ainda não tinha chegado. Não é? É porque os rostinhos vão se revezando, tá? E a tia ainda não está te vendo aqui. Seja bem-vinda à nossa aula, tá? Nós já começamos aqui no livro de língua portuguesa. Nós fizemos a abertura do texto na página 82. E agora estamos lendo o texto na página 83. Um ano sem computador, tá bom? Então, esse texto foi escrito pelo Marco Túlio, tá bom? Percebam aí que há uma linguagem bem formal. Ele usa, assim, palavras no mundo bem virtual e também usa gírias. Porque ele é um adolescente e gosta, né? Essa fase de vida das pessoas, elas gostam muito de usar gírias, como maninhos e maninhas, né? Deixa eu ver mais aqui outra expressão que é bem típica dessa idade. Modéstia à parte também é uma expressão muito usada, né? Por esses jovens. Então, ah, gente, uma bronca também é outra expressão de gíria, né? Então, são marcas da linguagem oral. Então, vejam, o que é que nós vamos analisar na leitura de vocês? Nós vamos analisar alguns pontos. A questão da oralidade, da desenvoltura da leitura. Se você ver ler em alto e bom som, mas também não precisa ler gritando, né? Tem que ser uma leitura agradável aos ouvidos de quem está escutando a sua leitura. Então, vamos ver a questão da entonação. Vamos avaliar a questão da pontuação do texto. Vamos avaliar a pronúncia das palavras. A obediência aos sinais de pontuação e aos parágrafos. Tá bom? Então, são esses pontos que nós vamos avaliar na leitura de vocês. Combinado? Sim. Ótimo. Vão treinando aí. Vocês têm o final de semana para treinar, né? Tem ainda até a segunda-feira para treinar essa leitura. E treinar outros também. Está bem? Façam leitura de livros. Vocês estão lendo aí o livro da ficha de leitura? Sim. Sim. Gostaram aí desse livro? Gostei. Vocês ouviram aí a lição de moral? Eu li um livro... Desse texto. Vocês aprenderam direitinho. Um livro chegou semana passada. Ótimo. Então, vamos lá. Será que dá para a gente fazer uma leitura juntos? Porque eu não estava ouvindo a voz de ninguém, praticamente. Vamos lá? Gente, um ano sem computador. Vamos lá? Já é. Já é. Já é. Já é porque eu comecei a jogar demais. Meus pais me deram uma bronca e limitaram os horários na frente do computador. Eles perceberam que eu estava muito fixada em jogos eletrônicos e sabiam que isso poderia me prejudicar. Eu, que não era fácil, esperava eles saírem de casa para continuar com a diversão. Quando descobriu a desobediência, minha mãe confiscou o computador por um ano. Pelo bem do meu futuro. Pelo bem do meu futuro. Pelo bem do meu futuro. Pelo mundo, a justificativa da minha mãe. Fiquei um ano desconectado no jogo. Fiquei um ano desconectado no jogo. Isso foi bem do meu futuro. Isso foi bem do começo. Isso foi bem do começo. E ainda não pensava em criar o canal. Maninhos e maninhas aprendam mais essa lição. Aprendam mais essa lição. Não vale a pena desobedecer nossos pais. Não vale a pena desobedecer nossos pais. Depois desse longo período de castigo, devolveram meu computador. Aqui eu voltei a jogar e modéstia a parte ainda estava mandando bem. O texto é de Marco Túlio, retirado aí esse trecho do livro dele. E agora nós vamos passar para as perguntinhas, né? O que significa confiscou? Tirou algum objeto de uma pessoa? Os pais ou responsáveis devem limitar o horário de uso do computador das crianças e dos adolescentes? Então a pergunta aqui para nós discutirmos. Os pais ou responsáveis, crianças e adolescentes, devem limitar os horários de uso de computadores? Quando ele fala computador, ele também está se referindo a celulares. Bom, gente, será que os pais e responsáveis devem limitar o horário de vocês? Na hora de assistir? Na hora de jogar? Com certeza! Tem horário para tudo, né? E a gente deve dedicar mais tempo aos estudos do que aos jogos, do que ao computador, tá bom? Mais tempo aos estudos e menos tempo aos jogos e computador. Vamos lá! Página 84 Atualmente, as pessoas se comunicam muito umas com as outras por meio de quê? Por meio da internet Por meio da internet Uma dessas formas de comunicação é o e-mail, tá bom? O e-mail, esse correu eletrônico aí Tia, oi O que é modéstia? Modéstia é quando você não esconde aquilo que você faz bem Você nem disfarça aquilo que você está fazendo bem Mandando bem, como se diz os adolescentes, os jovens Você, quando você não tem modéstia, é porque você fica apresentando Aquilo que você faz bem Você está dando ali seu ponto de vista Mostrando que você faz aquilo bem E não esconde isso para ninguém, tá bom? De uma forma assim mais clara para vocês Ok? Tá bom? Tá bom Vamos para a página 84 Uma turma de terceiro ano escreveu um e-mail para o youtuber Marco Túlio Leia, olha aí, remetente Terceiro ano Amanda, arroba, gmail.com Destinatário é o comercial, arroba, canal, autenticgames.com.br Qual é o assunto desse e-mail? Fãs do seu canal Oi, Autentic Somos seguidores do seu canal E adoramos as dicas sobre games Lemos o seu livro O seu livro Autentic Games Vivendo uma vida autêntica E gostamos muito de saber um pouco mais Sobre você Seus amigos E sobre como começou a vida dos meus gays A maioria da turma Se identificou com o problema que você já viveu Ter horários para poder usar o computador E até ficar sem ele E até ficar sem ele Nós agradecemos essa regrinha básica A gente até concorda que ela é importante A gente até concorda que ela é importante Mas é chato Vamos criar o nosso próprio canal Para contar nosso dia a dia na escola E o que mais gostamos de fazer Seria legal se você ajudasse a escolher E o que mais gostamos de fazer Também vai ser o máximo Seu irmão E virar nosso seguidor A gente abraça Maninhas e maninhas do terceiro ano E a professora Amandão Moraes Esse texto foi elaborado especialmente para As atividades da professora Amandão Moraes Para esse livro Que é o e-mail O e-mail é uma ferramenta Que permite enviar e receber mensagens Todos os arquivos pela internet Também recebe esse nome A mensagem enviada por esse e-mail Por meio desse recurso Para que seja possível enviar e receber e-mail Tanto quem envia quanto quem recebe Deve possuir um endereço eletrônico É tanto que as pessoas dizem assim Vai ter um e-mail para que eu possa te mandar Um arquivo para ele Aí a pessoa vai dar o endereço eletrônico Esse e-mail para que a pessoa possa Enviar o arquivo Tá bom? Sim Mas agora não é no WhatsApp? O WhatsApp também é outra ferramenta Que nós temos, né? Para mandar essas mensagens Receber mensagens Vídeos Tá bom? Outra rede social Que nós também podemos fazer esse tipo de atividade Agora sim, quando são e-mails Vamos dizer assim, mais oficiais São documentos mais oficiais Geralmente a gente usa o e-mail, tá bom? Ferramenta do e-mail Tia Oi Não tem o livro da ficha de leitura? Tem sim Eu acho que eu já li tanto Que eu posso até fazer um livro dele Oh, que coisa boa Quem é que tá falando? A tia não tá reconhecendo a vozinha É Inara É Inara Ai, Inarinha, que bom E você gostou do livro? Ah, eu gostei Até mostrei para minhas primas e para minha irmã Ah, muito bem Contou a história de que não pode mentir, né? Tem que falar a verdade sempre Tem que pedir as coisas dos outros emprestados, né? Então vamos lá Na página 85 Nós vamos fazer o estudo desse texto, tá? Meus amores Acompanhe aqui com a tia Cris Na página 85 Vamos fazer aqui a leitura do Aliás, o estudo desse texto Tá bem? A questão 2 Pergunta assim Questão 2 Pergunta assim Qual é o assunto do e-mail? O assunto está aqui Bem no início Deixa eu ver se a tia consegue colocar Assunto Qual é o assunto? Fãs do seu canal Aí você vai colocar a respostinha Da perguntinha Do assunto Fãs Do Seu Canal Tá bom, gente? Ok ou não? Ok Questão 3 De que forma a comunicação é mais rápida? Por cartas enviadas pelo correio Ou por e-mail O que é que vocês acham Que chega mais rápido? As cartas que enviamos Pelos correios Ou o e-mail? Por e-mail Lógico que é pelo e-mail, né? Para ação de segundos O documento chega lá do outro lado Uma carta Né? Ou seja, qual for o arquivo Às vezes a gente manda as provas Do colégio por e-mail E é rapidão, né? Os correios ainda demoram muito Por isso que está assim Desuso Essa comunicação De cartas Pelo correio Isso aí era lá Nos nossos antepassados Não é verdade? Então você vai responder Que a comunicação mais rápida Acontece por e-mail Tia Oi Quando a tia vai colocar o link Da Alolime Demora Não demora, né? Passa por segundos Para enviar É É sim É sim Agora, questão 4 Copia do e-mail O remetente O destinatário E a data em que a mensagem foi enviada O que é o remetente? O que é o remetente? É a pessoa que Manda o e-mail É a pessoa que escreve E envia O e-mail para outra pessoa O que é o destinatário? É o destino daquele e-mail É a pessoa que vai receber aquele e-mail O e-mail é para um amigo que mora lá em São Paulo O e-mail é para a tia Cris Que mora aqui Perto de vocês Entre aspas Moramos na mesma cidade Ou em cidades próximas Então o destinatário É a pessoa para quem eu estou enviando o e-mail E a data É a data que você está Escrevendo aquele e-mail As cartas Os diários E os e-mails Precisam ser datados Tá bom? Então vamos aqui Lá no cabeçalhozinho do e-mail Tem tudo isso Tá bom? Remetente Quem é o remetente? Aí você vai escrever Esse endereçozinho aí Todinho Terceiro ano Turma Damanda Arroba gmail.com Vamos lá Para escrever do jeitinho que está aí Quarto Letra A Ah, outro detalhe Quando a gente vai escrever esse endereço Todas as letras devem ser minúsculas E não contém acentos Tá bom? E tem sinais gráficos Certo? Então vai ser tudo junto E com letras minúsculas Terceiro Terceiro Acompanha aí a tia Terceiro ano Turma Tudo junto Turma Da Amanda Vixe, não vai caber aqui não A tia vai ter que abrir esse espaço Turma da Amanda Arroba Arroba Gmail Ponto com Se você tiver dificuldade de visualizar Aqui essa resposta da tia Por estar todo junto Vai aqui no cabeçalho E extrai daqui a resposta Tá bom, gente? Certo? Letra B O destinatário Ou seja Para quem o e-mail foi enviado Olha aqui Tá aqui O destinatário Comercial Do jeitinho que está aí Tá bom? Comercial Arroba Canal Authentic Games Tudo junto Authentic Games Turma Na verdade o S é esse aqui Games .com .br Certo, gente? Olha aí Se você tiver dificuldade de visualizar Você vai olhar no seu livrinho, tá? A data Tem que a mensagem foi enviada Olha aqui a data Em cima aqui, ó Cabeçalho Tá aqui, ó A data 23 de abril de 2018 A data 23 Oi A internet da tia Tá meio ruim Porque tá buga Na verdade Bicho, Maria Ih, é É Também O que que tá acontecendo? Tá bugado Quando a internet Tá meio ruim Agora a tia Fica meio em partes Ai, é E a câmera Fica parada Por alguns segundos Deu uma melhoradinha Agora ou não? Eu Pronto A tia Bom Já deu pra responder isso Ou não? Não 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 ou sim? Não Pois vão Respondendo Não Tá Tá Eu não Tem assim Dependendo da situação O registro usado O registro usado Pode ser informal Ou formal O que é o registro Informal? É o usado no dia a dia Com os amigos Com os familiares E em situações Descontraídas Sejam elas orais Ou escritas Tá bom? E o registro formal É utilizado Em grande parte dos livros Jornais Revistas E seminários Por exemplo Por exemplo Aqui No caso Desse Registro Aqui Desse e-mail Esse e-mail Ele é formal Ou ele é informal? O que é que vocês acham? Comercial Comercial Sim, gente Informal Informal Percebam aí Que a linguagem Ela é descontraída Ela usa gírias Né? Ela usa expressões Corriqueiras Do dia a dia A mamãe Deu uma bronca Maninhos e maninhas Né? São marcas De oralidade Em situações Informais Tá bom? Podemos ir para a questão Sim? Pode, né? Então vamos lá No e-mail que você leu Foi usada uma linguagem Descontraída Como se fosse uma conversa Por escrito Nesse caso O uso desse registro É adequado? Ou está errado? Teria que fazer Um registro formal? Tá correto Ou tá errado Esse registro aí? Correto Tá correto Porque é uma situação Informal Né? Estão falando Para uma pessoa Da mesma faixa etária Né? Um youtuber Jovem Possivelmente Adolescente Né? Falando sobre jogos De computadores É uma situação Informal Então está correto Né? Trata-se de uma comunicação Entre jovens Né? Que tem um interesse Comum Caso aí Discutir situações Do dia a dia Né? Então a tia vai colocar Bem aqui a quinta questão Dá pra visualizar? Sim Pois Se trata De uma comunicação Se trata De uma comunicação Entre jovens Que tem Interesses comuns Em comum Tá bom? Olha aí Está perguntando Se Nesse caso O registro Foi adequado Para uma linguagem Descontraída Como se fosse Uma conversa Por escrito A resposta É sim Pois Se trata De uma Comunicação Entre jovens Que tem interesse Em comum Qual o interesse Deles aí Gente? Discutir sobre Os Jogos de computador Não é verdade? Sim E aí A tia está conseguindo Ser ouvida por vocês Ou não? Sim Sim Ótimo Ótimo Então vamos lá E aí Já deu pra responder? Ou ainda Não Ainda está faltando responder? Ainda não Só falta a quinta Bom dia Assim é melhor A tia Ficando aqui Pronto gente Apressa a mãozinha Vamos seguir Vamos Não Tia Vamos Questão 6 Podemos ir Questão 6 Sim Podemos ir Né gente? Vamos lá Questão 6 Releia um trecho Do e-mail Também vai ser O máximo Se virar O nosso Seguidor Aí tem O que significa O símbolo Em destaque Nós temos Esse símbolo Aqui ó A gente vai fazer Bem aqui O símbolo Que tem Nessa questão Tem um Igual E um Dei O que significa Esse símbolo Aí hein gente? Ela está nessa questão É a 6 Gente Na questão 6 O que significa Esse símbolo? Hein gente? Vocês costumam usar Esse símbolo Nas mensagens De vocês? Não Então Esse símbolo Aqui Representa Uma carinha Sorrindo Tá? Era muito comum Ser usado Sabe? Quando o celular Ainda não tinha O WhatsApp Usavam Usavam Mensagens Tá? As SMS Né? Elas eram Usadas Antes Do WhatsApp E aí as pessoas Faziam Esse símbolozinho Tá bom? Então O que significa O símbolo Em destaque Esse símbolo Aqui Significa Uma carinha Sorrindo Significa 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 Carinha Uma carinha Sorrindo Sorrindo Bem Significa Uma carinha Sorrindo O símbolo Usado Nesse meio É um É um Que? Emoticon E Emoção Emoção Não é isso? Emoção Os emojis São ícones Que demonstram A emoção De quem está Escrevendo A mensagem Hoje Já vem Muitos emojis Nos É Nos grupos De WhatsApp É No Facebook É No Instagram Você coloca A mensagem E aí tem As carinhas Né? Os emojis Pra você expressar Aquele sentimento Que você está Sentindo Sentimento De alegria De raiva De tristeza Né? De dúvidas Vocês gostam De usá-los As mensagens? Eu acho Mais fácil Eu adoro Usá-los Eu gosto Eu gosto De usar Emojis Vamos adiante Vocês já conseguiram Fazer, gente? Já Então vamos Para a página 86, tá? Deixa a Tia Cris Colocar aqui Página 86 Questão 7 Na página 86 Além dos emojis Essas palavras Essas mensagens Perdão Na internet Também são usadas Os emojis Emojis São as imagens Que representam Emoções De quem está De quem está escrevendo A mensagem Olha aí Ao lado Mostra o celular Com essas imagenzinhas Tá bom? Os emojis As carinhas Carinhas de feliz Triste De que está Com raiva Que está com frio Está com calor Os emojis Os emojis São as imagens Que representam As emoções De quem está Escrevendo a mensagem Gente Oi Estão falando Palavrão no chat A Tia não está ouvindo Fala mais alto Estão falando Palavrão no chat Quem é, gente? A Tia vai pedir aqui Um minutinho Para vocês, tá? A Tia vai pedir Um minutinho Para vocês, tá? Tia Oi Não deu para escrever A quinta questão inteira Porque tinha gente Que estava no chat E não deu para ver Quem é que está falando? A Larissa Larissa? Sim Ah, meu Deus Onde é que minha filha está? Em que? A questão Sim, a questão sim Quando foi que você parou? Sim Você trata de uma comunicação Entre jovens Porque tinha gente Que estava no chat Que tem Que tem Interesses em comum Que Tem Interesses Em comum Eu só estou esperando a Tia A gente vai pedir um minutinho Para analisar Essa questão do chat Viu? Só um minutinho Porque E apareceu na tela Apareceu na tela Bora, Lupeão Bora, Lupeão Vai, Lupeão Vai, Lupeão Panda Panda Tem gente do chat Gente, por favor Saia do chat Eu nunca mais vi Eu nunca mais vi o Gabriel Eu nunca mais vi o Gabriel Taveira Viu? Ele está aqui agora Bora, Lupeão Bora, sai do chat Meu amor de Deus Todo mundo sai do chat Pelo amor de Deus Pequei Pequei Sai do chat agora Não, e se eu não quiser? Quando é que vai começar a aula live, minha gente? Já começou Já começou Faz tempo É verdade Faz tempo Faz tempo Faz tempo Faz tempo Faz tempo Faz tempo Então ia falar o meu chat Já está quase acabando a aula Já está quase acabando Não, mas você não pode me dizer Já está quase acabando Gabriel, eu cortei Estamos sempre tomando seu mescalzinho Estamos sempre tomando seu todinho Só que ele só tomava no recreio É É Toda vez ele trazia Gabriel Ou todinho Mas aqui não tem recreio Porque aqui é aula live E é só uma hora e meia Uma hora e meia? Uma hora e meia? Gabriel é dono da fábrica de todinho Só que quando a gente está no presente Gabriel, seu pai é dono da fábrica de todinho Que não é possível Ser tão todinho em toda casa É verdade É verdade Aí quem quiser comer E é só desligar a câmera Desligar o microfone Que ninguém percebe Vai dar lá um bolinho de chocolate Eu vou fazer isso agora Para o prédio e pizza Bem aqui Eu estou com o prédio e pizza Eu vou fazer isso agora Oi gente Olha A tia voltou Nós Cancelamos aqui O chat Entre vocês Só vai poder mandar mensagem agora Para a tia Cris E é se for Sobre o assunto da aula Tá bom? Resolvido Pronto Vamos lá Tia? Oi Ah, a senhora Que eu não estava achando Vamos lá Questão 7 Descubra quais os títulos de filmes Os emojis estão representando Depois faça a correspondência Eu vou dar aí três minutinhos, tá bom? Para vocês descobrirem qual é O filme que esses emojis estão representando E depois nós vamos fazer a correspondência Belezinha? Eu sei Pois ótimo Fica em segredo, tá? Só quando a tia pedir a resposta Vem já? Então, pois Daqui a três minutinhos Nós vamos Olhar as respostas Vai escrever as respostas no chat? Olha, eu estou vendo aí Gabriel Vieira Taveira, né? Ou é Taveira Vieira? A tia esqueceu a ordem Gabriel Vieira Gabriel Vieira Barro Sabera Macedo Muito bem Seja bem-vindo aqui A nossa aula Né, né, Gabriel? Acho que é a primeira vez A primeira vez que ele está aqui Seja muito bem-vindo, tá? Vai responder a uma questão sete? Vai responder a uma questão sete? A aula acaba 11 horas, né? A aula acaba 11 horas, né? Responde não, não Responde não, não Manda aula A aula acaba 11 horas, né? A aula acaba 11 horas, né? Porque é o P.A.O. A aula acaba 11 horas, né? 10h30 É que eu dei uma Tão mais uma Isso que eu vou fazer Um café de boca Ah, eu tô vendo que eu não tô Lascando Olha Pronto, gente Podemos corrigir? Descubra quais títulos de filmes Os emojis estão representando Depois passa a correspondência Na letra A O que esses emojis representam? Qual é o filme? O P.A.O. Aventuras A A Altas Aventuras O P. O P. Ah, tá Muito bem O P.A.O. O P.A.O. Vocês são top em inglês A tia 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 Letra B Letra B Qual é o filme que ele apresenta? Pongue Fupanda Pongue Fupanda Pongue Fupanda Ah, muito bem Letra B Pongue Fupanda É isso? E Letra C Qual é o filme que está representando aí? Letra B Extraterrestre 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 Letra C Muito bem Galerinha esperta E a letra D Qual é o filme? O P.A.O. O P.A.O. O P.A.O. O P.A.O. O P.A.O. Nemo Muito bem Você sabia Em mensagens para amigos via e-mail Redes sociais Ou aplicativos de celular Você pode usar reduções de palavras Pois elas são muito usadas na internet O problema, gente É que isso aqui vira um vício E aí a criança O adolescente Ele quer aplicar isso aqui Nos textos de provas Né? Nos textos mais oficiais Vamos dizer assim Então tomem cuidado Esse tipo de mensagem Ele deve ser usado Lá no mundo virtual Né? Nos aplicativos De internet Mas nos nossos textos Não podem ser usados não Tá bom? Eu uso isso para mostrar TDBM O que significa? Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem com o tio Não 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 Realizar significa? Beleza PP Tia Ok Você 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 Tia Oi amor Eu não escrevo TDBM Eu só escrevo TDB Porque fica tudo bem É, né? Olha, tomem cuidado Para não escrever isso nos textos Nas respostas das atividades Porque isso aqui É usado lá no mundo virtual, tá? E sua opinião? Qual é a função do uso De reduções de palavras Em registros informais Da internet? Ah, só de boa Eringo Uh Tem gente Esse tipo Esse tipo De redução Usado Nas mensagens Informais Na internet Tem qual função? Agilizar A comunicação Normalmente a gente quer escrever bem rápido Então colocando essas palavrinhas reduzidas A comunicação vai mais rápido, né? Então, você coloque aí embaixo Não, meu irmão Ele nem botou essas palavras diminuídas Ele escreve tão rápido Ele nem precisa É Então, ele tem a função de agilizar É isso? Agilizar A comunicação Qual é a função Que essas palavrinhas Reduzidas têm? A função de agilizar A comunicação Lá no você sabia, tá? Colocar bem aqui Você sabia Essa respostinha Aqui É nesse Oi Saber que você sabia Também é o nome de um canal Você sabia É o nome do canal Não tá conseguindo entender, não Direitinho Fala um pouquinho mais alto, meu amor Eu quero ficar na tela da professora Tia Oi E qual você sabia Também tem um canal no YouTube Tem um canal Legal Legal E conta um monte de curiosidades Ah, tá Gente, ó Preste atenção Quem entrou depois Quem chegou depois Esse texto aqui Tá? Vai ser o texto Que vocês vão Fazer a atividade Avaliativa de leitura Vocês vão treinar Esse texto Tá bom? Por isso que nós escolhemos ele Hoje Tá? Pra trabalhá-lo Pra que você conheça o texto Pratique a leitura E na próxima aula online Nós vamos trabalhar Esse texto Em forma de atividade de leitura Oi Oi É o Um ano sem computador? Isso Tia, com licença Com licença Com licença Ó, o texto Tá bom? Tia, com licença Pai imprimiu Obrigada Por nada Tia, meu Pai imprimiu Todo o texto Ó, não se preocupa não Que a Tia vai colocar No grupo das mamães Também, viu? Pra que vocês É... Não esqueçam Sabe o que nós vamos fazer agora? Agora O que? Outra atividade Tá bom? Vamos para a página 60 Desse livro Página 60 Tá acabando Tá acabando 60 Página 60 Posso apagar o set? Ou você sabia? Tá acabando Página 60 A Tia pode apagar aqui Eu acho que tá Porque ela é uma hora e meia É 60 Imagina 60 Bora lá Vamos dar uma revisadinha Em gênero do substantivo Quais são os gêneros do substantivo? Em língua portuguesa Quem lembra? Não sabe Então quando tem um animal feminino E um animal masculino Em língua portuguesa Nós temos dois gêneros O masculino E o feminino E o feminino Antes de substantivos masculinos Nós usamos artigos também masculinos Antes de substantivos femininos Nós usamos artigos femininos Vamos lá Você já ouviu falar Em Arca de Noé? Já Sim Ou não? Já Coloque aí a sua respostinha Ela é pessoal Fala em Arca de Noé Meu tio passa sempre Em uma loja Onde vende salgado E tem uma loja chamada Arca de Noé Vamos lá Questão 2 tem assim Como um quintal pode parecer Uma Arca de Noé? Leia o poema E descubra Vamos lá comigo Animais Nossa casa era pequena Mas um grande quintal Já a família acolheu Metade do reino animal Começou com dois cachorros E Dois cachorros O gato Cor de café Quatro patas Dois marrecos E um galo Gargizé Ainda vinte codornas Um velho camaleão E o papagaio maluco Só gritando palavrão Meu pai sempre falava Diga a verdade José Isso aqui É uma casa Ou uma Arca de Noé? Texto de José Jorge Letria E José Santos Bom do texto Do livro de infâncias Aqui E além Mar Questão dois É só para você Ler o texto Tá bom? Tem quatro mil mais Tem quatro mil mais É Três Um As palavras destacadas No poema Elas são substantivas Vamos ver quais são as palavras Destacadas no texto Vamos lá Quais são as palavras Destacadas no texto Casa Pintal Família Família Pachorros Gatos Patas Marrecos Galos Rodornas Baleão Papagaio São os substantivos Destacados no texto Essas palavras destacadas São substantivos Por que que eles são substantivos? Por que que eles são substantivos? Eita gente Por que que essas palavras destacadas São substantivos? Porque tem um anjo feminino E outros masculinos Não Porque dão nomes Dão nomes São substantivos São substantivos Porque dão nomes Aos seres Tá bom? Agora É possível saber Se esses substantivos São masculinos Ou femininos? Sim 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 Como a tia pode fazer Para descobrir? A tia vai inserir Os artigos Antes Deles Quando eu coloco Artigos O Os Um e uns É porque o substantivo É masculino Quando eu coloco A As Uma e umas Antes do substantivo É porque ele é feminino Entendido? Tia Entendido Eu vou explicar Para você ver Família Você não sabe Se é feminino Ou masculino Aí você bota A família As famílias Uma família Isso Isso mesmo Inserindo Os artigos Quando nós colocamos Os Os Uns E uns É porque nós temos Um substrativo masculino Nós colocamos A As Uma E umas É porque o substantivo É feminino Tá bom? E também Escreva na coluna adequada Os substantivos Destacados No texto Enquanto vocês vão Copiando essa resposta A tia vai preparando O quadro Tá bom? A tia vai preparando Aqui o quadro Gente, tá travando Muito Meu Vocês não tem noção A tia tá falando E trava Ou uma pessoa Tá falando E trava Mas é porque Não tá falando É tua internet É, eu sei Não faz sentido Porque A internet É de 300 E parece que é de E aí Fizeram a letra A? Sim Não Espera Tira 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 Essa mãozinha aí Porque se não Não dá tempo A gente fazer não Nós agora Vamos pegar Os substantivos Destacados No texto E colocar Na coluna Adequada O primeiro Substantivo Destacado No texto É quintal Gente, Quintal É masculino Ou feminino? Primeiro é Casa O quintal é masculino. Então, eu vou colocar quintal na primeira linha do primeiro quadrinho. Depois eu tenho família. Me digam aí, família é masculino ou feminino? É menino. Depois de família vem cachorros. Masculino ou feminino? Tia, você esqueceu de casa. Masculino. Gato. Gente, vamos participar. Gato é masculino ou feminino? Masculino. Marrecos. Tia, você esqueceu de casa. Marrecos. Os marrecos. Masculino. A tia pulou patas. Patas. Tia, você esqueceu de casa. Feminino. Patas. Depois de patas, marrecos. Depois de marrecos, galo. E galo é o que, gente? Galo é masculino. Codornas. As codornas. Umas codornas. Feminino. Madornas. Codornas. 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 Camaleão. 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 Masculino. Masculino. O camaleão. E papagaio. Masculino também. É, você não diz a papagaio, você diz o papagaio. É masculino. Bom, agora vamos conferir os substantivos masculinos. Quintal, cachorros, gato, marrecos, gato, maleão, papagaio. Feminino, família, patas e codorras. Quem é que você esqueceu de casa? Quem é que você esqueceu de casa? Eu tô gritando há duas horas isso. Ah, muito bem. A Tia esqueceu de casa. Eu tô gritando isso há duas horas. Muito bem. E casa, é masculino ou feminino? Masculino ou feminino. Muito bem. Nota 10 pra vocês. A Tia esqueceu casa. Muito bem. Lá em cima, né? Na primeira... Tinha. Muito bem. Eu tava gritando há duas horas. Sempre que dizemos que o substantivo é masculino ou feminino, estamos falando de quê? De gênero do substantivo. Tá bom? Leia as palavras a seguir. Tia, com licença. Tia, com licença. Leia as palavras a seguir. A, as, uma, umas, o, ós, um, uns. Escreva quais dessas palavras podem aparecer. Antes do substantivo. Menino, meninos, menina e meninas. Vamos aqui. Questão 4. Letra A, letra B, letra C e letra D. Bom, desses artigos, quais são... Que podem aparecer antes de menino. Antes de menino pode ser o menino ou o menino. Antes de meninos, o que é que pode aparecer? Os meninos. Meninos, uns meninos. Antes de menina, o que é que pode aparecer? A menina ou uma menina. A menina e uma menina. E antes de meninas, o que é que pode aparecer? As meninas e umas meninas. Muito bem. Muito bem, muito bem. Vamos para a página 62. Tia Cris, pode apagar a questão 3? Pode. E essa aqui, letra B, também pode? Sim. Pode. Pode. Letra B, não. Vamos na sala que eu vou dormir. Bom, vamos aqui. Você... Oi. Pode me esperar ver ali que eu tô com dor de cabeça e vou tomar o melhor ou não. Pode o quê? Ó, vamos aqui. 62. Tem assim. Quinta questão. Você já jogou o mico preto? Nesse jogo, para marcar a ponta, é preciso formar pares com as cartas, unindo os substantivos masculinos e femininos. Uau. Ligue os pares que podem ser formados com as cartas a seguir. Vamos aqui, ó. Questão 5. Quinto, letra A. Nós temos gato, carneiro, galo, galo e macaco. Macaco. Aqui a tia tem macaco, pata. Ovelha e galinha. Ovelha e galinha. E galinha. E só. Vamos formar os pares? Vamos lá. Gato. Gato. Vai, gente. Gato. Gata. Gata. Carneiro. Carneiro. Ovelha. Ovelha. E galo. Galinha. Macaco. 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 Matheus falou um palavrão. Certo? Sim. Oi. Diga, meu amor. Falou palavrão. Quem foi que falou palavrão? Matheus. Eu não. Matheus falou o quê, Matheus? Matheus, eu não é dito. A tia não ouviu palavrão, não. Qual foi o palavrão? Eu não falei. A tia não ouviu palavrão. Gente, vamos focar na aula, crianças. É tão pouco tempo. É verdade. Vamos focar na aula, tá? A tia não ouviu palavrão, não. Tá? A tia não ouviu palavrão. Tá bom? Deixa eu ver aqui no chat, tia. Não, o chat tá bloqueado aí entre vocês. Só pode falar agora com a tia. Bom, B, escreva os pares em que o masculino e o feminino são formados pela substituição das letras finais O e A. Vocês viram lá nas aulas com as tias que quando a gente vai fazer a passagem do masculino para o feminino, dos substantivos que terminam em O, você troca o O por A. Onde acontece isso? Gato, gata. Macaco, macaca. Eu substituí as letras finais O por A. Então, vamos responder a letra B. Nós temos aqui, ó. Gato é masculino. Aí eu troco o O por A e fica gata, que é o feminino. Aí eu tenho macaco, que termina em O, é masculino. Troco o O por A e fica macaca, que é feminino. Pares que têm formas bem diferentes para o masculino e o feminino. Carneiro e ovelha, totalmente diferentes. E galo e galinha, totalmente diferentes. Então, vamos formar aqui os pares que formam o masculino e o feminino de forma diferente. Carneiro, ovelha. Galo e galinha, tá bom? Alguns substantivos fazem a passagem do masculino para o feminino trocando a vogal final, O por A. E outras têm a passagem do masculino para o feminino totalmente diferente. Seis, transforme os substantivos masculinos em femininos. Qual é o feminino de cantor? Quem sabe me dizer? Cantora. Parabéns. E doutor? Doutora. Muito bem. O que foi que eu fiz aí? Substantivo masculino, que é o O por A. Faz o feminino com o acréscimo do A. Então, cantor, cantora. 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 E doutor, doutora. Conte para os colegas como você fez a mudança. Substantivos terminados em R, acrescenta-se o A na passagem do masculino para o feminino. Quando o substantivo termina em R, eu faço o feminino acrescentando o A. Doutor, doutora. Cantor, cantora. Professor, professora. Autor, autora. Tá bom? Tá bom. Vamos para a questão 7. Leia o trecho de uma história contada em versos. Os versos são as linhas do poema, né? Pinduca faz... E tá acabando a aula? Pinduca faz um amigo. Pinduca era um cãozinho muito, muito puloso. Só pensava em mamar. Ah, que gostoso. Um dia, achou que a vida podia ser mais animada. Saiu pé ante pé, de perto da mãe, e sumiu na estrada. Ai, que medo. Jamais passeara sozinho. Mas tantos cheiros novos chegavam ao seu focinho. De repente, que susto levou o cãozinho, quando viu uma raposa na curva do caminho. Au, au, au. Latiu ele. Sou um feroz cão de caça. Saia da minha frente ou acabo com a sua raça. Vendo o pequeno filhote, a raposa nem ficou abalada. Fez até um grande esforço para não cair na risada. A raposa revirou os olhos e se aproximou devagar. Tem uma ideia bem melhor. Vem cá. Texto de Cláudio Fragata. Pinduca faz um amigo. Sublim de acordo com a legenda, as palavras que seriam alteradas no trecho, caso Pinduca fosse uma cadelinha e caso a raposa fosse um lobo. Pinduca é um cachorro. Cachorro é do gênero masculino. Raposa é do gênero feminino, né? A raposa. Inclusive, gente, não existe o raposo, tá bom? É a raposa macho, a raposa fêmea. Ele é um substantivo epiceno que vocês vão trabalhar lá no quarto ano. Bom, o que é que eu vou fazer aí? Eu vou trocar as palavras cãozinho, tá bom? Por cadelinha. No caso, se a pinduca fosse fêmea, seria uma cadelinha. Trocar a palavra raposa por lobo. Ou seja, eu vou trocar os gêneros. Consequentemente, os adjetivos que acompanham esses substantivos vão também mudar de gênero, né? De masculino para feminino e feminino para masculino. Será que vocês conseguem fazer sozinhos? É só para sublinhar as palavrinhas. Eu vou copiá-las aqui no quadro. Enquanto isso, vocês vão respondendo e ver se acertam, tá bom? Por exemplo, vamos dizer aqui na primeira linha, ó. Pinduca era um cãozinho muito guloso. Agora vai ser, pinduca era uma cadelinha muito... Gulosa. Ah, muito bem. Quem respondeu? A tia não conseguiu ouvir a vozinha, distinguir a vozinha. A Pietra foi? Não. Quem foi? Inara? Sim. Ah, a vozinha parece a de Pietra. Muito bem, Inara. Então, um cãozinho muito guloso vai ficar uma cadela muito gulosa. Vão respondendo a questão que já já a tia vai ver se você acertou, tá bom? A tia vai colocar aqui as palavrinhas para ver se vocês acertaram. A vozinha de Inara parece a voz de Pietra. A Inara dizia assim, gulosa. Então, vamos aqui, ó. Questão 7. Tia, tá acabando a aula. Tá acabando a aula. Ó, na questão 7, a tia já deu uma dica. Um cãozinho ficaria uma cadela e guloso ficaria gulosa. Agora vocês vão fazendo aí as demais. E outras palavrinhas vão mudar de gênero aí. Seara, seara, seara sozinha. Mas tantos cheiros, ovos, chegavam a ser você. De repente, que susto levou a cadelinha. Quando viu um lobo na curva do caminho. Sou uma feroz cadela de raça. Saia da minha frente ou com a sorraça. Olha aí. As palavras que nós faremos, tá bom? E que será alterada a concordância por conta da alteração do gênero, tá bom? Fez até um grande esforço para não cair. Ó, no texto original, pinduca é um cãozinho. Agora no texto que nós vamos alterar, será uma cadelinha. Então ficaria, pinduca faz uma amiga. Esqueceu a ideia? Pinduca faz um amigo. Ah não, aqui continua sendo um amigo, porque o urso é masculino, né? Então, pinduca era um cãozinho guloso. Fica, pinduca era uma cadelinha flosa. Só pensava em mamar. Ah, que gostoso. Um dia achou que a vida podia ser mais animada. Saiu pé ante pé de perto da mãe e sumiu na estrada. Ai, que medo. Jamais passeara sozinha. Ah não, aqui você só faz sublinhar. Aqui ficaria sozinha. Jamais passeara sozinha. Você ia trocar sozinho por sozinha. Muitos cheiros novos chegavam ao focinho. De repente, que susto levou a cadelinha. Então aqui você sublinha o cãozinho. Você trocaria o cãozinho por a cadelinha. Cadelinha. Quando viu um lobo na curva do caminho. Você sublinha uma raposa. Você trocaria uma raposa por um urso. Por um lobo. Quando viu um urso na curva do caminho. Au, au, au. Latiu. Ela. O ele ficaria ela. Ô tia. Oi. Não era pra ser o lobo, a senhora disse o urso. Vale-me Deus, a tia disse que foi o urso. É o lobo. Muito bem. Perdão aí. A tia tá confundindo as bolas. Os animais. Perdão. Então, latiu ela. Eu sou... Aí. Um feroz cão de caça. Fica como? Eu sou... Uma... Uma feroz... Cadela de caça. Você continua sublinhando um cão. Que seria uma cadela. Feroz. Uma feroz cabela de caça. Tia, tá acabando a aula. Saia da minha frente. Ou acabo com a sua raça. Vendo a pequena... Aqui você sublinha o pequeno, né? A pequena filhote. Filhote. A raposa seria trocada por... O lobo. A raposa. Vendo o lobo. Nem ficou... O lobo. Nem ficou abalado. Abalado. Seria abalado. Você sublinha a abalada. Fez até um grande esforço para não cair na risada. A raposa seria bem aqui trocada por... O lobo. O lobo. O lobo revirou os olhos e se aproximou devagar. Tenho uma ideia bem melhor. Vamos brincar? O que você fez aqui, meus amores? Você sublinhou os substantivos de azul. Né? Quando você trocaria cão... Porcadela. Porcadela. E de vermelho. Quando você trocaria raposa por um lobo. Tá bom? Um lobo. A gente devia ter sublinhado o de azul também. Ficou tudo bem. Eu já tô acabando a aula. Certo, gente? Vocês conseguiram responder? Ou querem que a tia repita? Consegui. Conseguiu. De azul, você vai sublinhar um cãozinho. A tia colocou vermelho. A tia colocou vermelho. Ai, senhor. Aqui a tia vai colocar azul, né? No caso. Um cãozinho. E também guloso. Tózinho também será de azul. O cãozinho também é azul. Agora, uma raposa que seria... Um lobo é vermelho. Ele... Azul. Um feroz cão também seria azul. Uma feroz cadela. O pequeno filhote, azul. Agora, a raposa vermelho, a balada também é vermelho. E a raposa também aqui é vermelho. Agora sim, ficou certo. Tá bom? Quem é azul? Um cãozinho. O guloso, sozinho. O cãozinho. Ele, um cão. O pequeno. Quem é vermelho? Uma raposa, a raposa abalada e a raposa na penúltima linha. E fizemos a atividade, né? Ok. Sim. Ok. Na página 64, você também pode responder, gente. São expressões faciais do personagem para você descobrir. Eu já fiz, Chia, essa. Eu também. É de azul. Perfeita. Observa as expressões faciais do personagem. Converse com os colegas sobre o que ele parece estar sentindo em cada uma delas. Os adesivos estão na página 305. Relacionando aí os nomes dos sentimentos com expressões do personagem. Então, você vai lá na página 305. Eu nem sei se eu tenho esses adesivos. Eu acho que não. Na página 305. 305. A tia tem. Por aqui. 305. É isso? 305. Lá no final, a tia tem. Aí você vai colocar esses adesivos lá, tá bom? Primeiro, representa o quê? Que sentimento? Quem sabe dizer? Raiva. Raiva. Ao lado de raiva, que sentimento ele expressa? Felicidade. 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 Embaixo aqui de raiva? Medo. Ao lado de medo? Tristeza. Embaixo de medo? Tranquilidade. E o último? Nervosismo. Nervosismo. Ok. Bom, gente. Fizemos, né? Nossas atividades. Graças a Deus. Deu tempo aí. Muito obrigada pela participação de vocês. É um prazer imenso revê-los. Por nada, tia. Se preparem para a atividade de leitura, tá bom? Treinem a questão da entonação, falar alto para que a tia escute. Obedecer a pontuação do texto, tá bom? Pronunciar direitinho as palavras, certo? E não fazer uma leitura corrida, né? E nem uma leitura morosa. Fazer uma leitura bem bacana, tá bom? Obedecendo bem direitinho o sinal de pontuação, a entonação. E vamos ficando por aqui. Beijo para vocês. Oi. Dia 19 dessa semana é o meu aniversário. Que legal, Inara. Tô sabendo. A tia tá sabendo. Desde já, tia, já te desejo um belo dia, tá, meu amor? Muitos anos de vida para você. Muito obrigada. E para todos os aniversariantes do mês de julho, do mês de junho, maio. Todos os aniversariantes da tia Cris, né? Do terceiro ano bem. Pois é. Tá bom? Manda fotos da festa para a gente ver. Tá bom? Tá bom. Samuel tá apressado para ir embora, Samuel? Tá. Tá apressado? O que é isso? Tia tá vendo aí, Samuel. Já tá dois dias para terminar a aula. É, Samuel? Tia. Oi. Posso fazer uma pergunta? Pode, Gabriel. Fica à vontade. Não era melhor se todos desligassem a câmera e só você ficar com a câmera? É porque esse momento aqui é para a gente se descontrair, né? A gente tá terminando a aula. Aí a tia fica vendo os rostinhos. É tão bom ver esses rostinhos. Eu vou ficar com a câmera. Oi? Nosso tempo tá quase esgotando, tá, gente? Deixa a tia colocar aqui os rostinhos para a tia ver. Olha. A tia tá colocando aqui os rostinhos aqui para ver. Oi, tia. Oi. Oi, Maria Júlia. Gabriel Taveira. Eito. Gabi. Inara. Téu. Oi, tia. Oi, tu. Lucas. Inara. Cadê Inara? Inara a tia já falou. Larissa. Oi, Inara. Gabriel. Oi, Gabi. Tia, eu. Maria Júlia. Bom, então... Eu tinha saudade. Espera, deixa eu mudar a tela aqui para ver mais, gente. Só um minutinho. Deixa eu mudar aqui. Ah, aqui é Emanuele, porque tá aparecendo o nome de Lucas. Emanuele. Oi. Oi, tia. É que eu tô me comparando no meu quadrinho. Eu queria ver como é que tá. Então, faz, faz, faz. Usa aqui. Aqui é tela cheia. Pois é, não tá indo pra outra tela, não. Oi, tia. Oi. Oi. Aqui é só eu. Aleluia, glória e aleluia. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Sim. Aqui é só eu. Agora. E agora? Agora a tia viu outras aqui. Ana Júlia, a tia tá vendo. Oi. Gabi, Maria Júlia. Tchau, tia. A minha mulher precisa olhar o negócio. Bom, gente, vamos encerrar a nossa aula. Nós precisamos sair porque outra turma vai entrar pra ter aula, tá bom? Sim. Um super beijo pra vocês. Tchau. Um bom final de semana. Um bom final de semana. Tchau, tia. Fiquem em casa, se cuidem, tá? Obrigada pela aula, tia. Tchau. 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 Tchau, tchau, gente. Beijo, beijo. Beijo. Encerrar a reunião para todos.